Olá, meus amigos autodidatas. Hoje, neste vídeo, eu irei falar sobre uma ferramenta educacional muito importante para o aprendizado de uma nova língua. Esta ferramenta é chamada de Duolingo. Duolingo é um aplicativo interativo. Ele oferece a memorização de vários vocabulários. Ele ensina como aprender-se aos termos gramaticais. Você aprende o idioma de uma forma clara e objetiva. Ele traz para que você entenda o idioma melhor, usando como um jogo interativo. Eu gostaria de compartilhar minha experiência usando este aplicativo como um principal suporte de aprendizado, como no francês, espanhol ou inglês. E também gostaria de ressaltar que ao término destes cursos, eu utilizei outros livros, porque o Duolingo é apenas um suporte de aprendizado educacional, que você pode utilizar aprendendo os termos básicos, intermediário e avançado, mas possui algumas limitações. Então, eu gostaria de recomendar este aplicativo. um certificado especificado especificando suas notas em relação às suas atividades. Para que você tenha um bom nível satisfatório, utilizando este curso, é necessário que você utilize todos os dias, realizando todas as atividades, memorizando a parte do vocabulário, entendendo a parte gramatical. E se você utilizar este aplicativo, criando-se uma disciplina, você irá conseguir atingir os seus objetivos em relação ao aprendizado de uma nova língua no processo de aprendizagem. Bom, como funciona este aplicativo? Ele tem nível básico, ele traz alguns termos como saudações, comida, animais, cantadas, expressões, plurais, possessivos, pronomes, roupas, presente, cores, perguntas, preposições, conjunções, datas, família, profissões, adjetivos. E cada tópico traz um número de atividades. Então, é necessário que você complete todas as atividades, para que você consiga encontrar, atingir suas metas. Lembrando-se que, conforme você faz as suas lições diariamente, você irá passando as fases e adquirindo pontos pontos acumulativos, que ajudarão você em suas notas finais deste curso. É um curso muito simples, acessível, ele é gratuito, você consegue utilizar no seu computador, no seu celular, em qualquer lugar que você for, você consegue utilizar pelo celular. Ele traz uma abordagem simples, porque é uma ferramenta educacional. Nos Estados Unidos, muitas escolas públicas utilizam este aplicativo, porque ele é muito fácil de utilizar. Ele traz para você uma abordagem clara e objetiva. No final do curso, quando você termina, você tem aqui o seu prêmio de gratificação. Lembrando-se que você tem 25 níveis, quando você termina a árvore do Duolingo, você começa a fazer traduções, para que você possa acumular pontos até o nível 25. São 25 níveis. Agora eu irei demonstrar um pouco como utilizar este excelente aplicativo, essa excelente ferramenta educacional, para que você possa aprender para uma nova língua. É importante ressaltar que, depois que você terminar este curso do Duolingo, é necessário que você utilize outras ferramentas de aprendizado, para que você possa absorver mais o idioma que você pretende estudar. Bom, eu irei clicar no nível básico. Aqui você tem, no nível básico, você tem algumas lições, que o Duolingo traz para você. O nível 1, a lição 1, lição 2 e lição 3. E aqui você testa a capacidade do seu cérebro, no domínio total, das lições que foram aprendidas. Então, eu irei demonstrar aqui, o nível 1, ele é simples, ele trabalha com a parte de repetição, você, a parte da parte de memorização, do sistema de memorização. Então, você tem aqui imagens, que supostamente induzem você a descobrir qual o significado da palavra, em diferentes idiomas, então, você tem aqui girl, você consegue testar o seu nível de aprendizado, e depois que você aprende a parte do vocabulário, ele te dá a parte da tradução. Então, você começa, então, você inicia-se a parte da tradução, ele oferece a pronúncia, você parte da repetição, I am a man, aprendendo em uma forma interativa. Então, aqui, eu sou um homem, I am a man, e você vai adquirindo pontos, conforme você acerta essa parte de tradução. girl, toque nos pares, essa parte é muito eficiente, porque você vai assimilar o que você aprendeu no primeiro estágio, realizando a parte do vocabulário, realizando a parte do vocabulário, utilizando o nível de tradução, e assim, sendo assim, você tem que atingir aqui, nesse lado aqui, 100%. Como você pode ver aqui, ele te oferece no português para o inglês e do inglês para o português, e assim, assim, o ensinamento se torna fácil, porque você trabalha traduzindo. Aí, uma boa, hein? Então, esse estágio, nós terminamos. Lembrando-se que isso é apenas um exemplo, é uma apenas demonstração como utilizar o curso Duolingo. Então, aqui, lição reforçada, você vai ter aqui, no caso, um marcador, onde você precisa completar esse marcador, para que você possa passar, sim, para o próximo estágio, atingindo suas metas diárias, então você tem as metas diárias, os dias da semana desse lado aqui. Então, continuaram. Conforme você, passando de fase, você vai ganhando pontos, e tornando o seu aprendizado muito fácil. Vou voltar aqui no curso, e mostrar quando eu realizei este curso aqui, utilizando Duolingo. Duolingo, bom, eu espero que vocês gostem, vocês usem. Muitas pessoas não gostam de utilizar Duolingo, porque eles relatam que se torna meio maçante o aprendizado. E eu gosto muito de utilizar Duolingo, porque além de ser uma ferramenta educacional gratuita, você consegue realmente aprender, utilizando o sistema de repetição, memorização e a parte gramatical. Eu espero que todas as pessoas que estiverem vendo este vídeo, possam utilizar Duolingo, pessoas que não conhecem, possam utilizar, pessoas que já conhecem, e continuem realizando suas atividades, para que vocês possam atingir um nível avançado. Lembrando-se que são 25 níveis, e se você terminar este aplicativo, recomendo-se que você continue estudando, utilizando outras ferramentas educacionais, acumulando o seu próprio conhecimento. Obrigado.